Hum, tamo aí de volta, de volta aí, com 15 minutos, tamo aí, agora imagina tu ficar dias numa rave acampado, né? Ah, meu Deus, cê tá de louco, rapaz. É assim ó, vamo lá, quando cê usa um psicotrópicozinho, normalmente cê vai, né, você, mas você vai dar euforia à depressão, então meia-noite, tá todo mundo chegando, comportado, ó, aí 2 da manhã, tá todo mundo ficando louco, tá, tá, coita, tá sentando, aí 2 da manhã tá louco, aí, meu irmão, 3 da manhã, vou até tomar mais uma aqui, 3 da manhã, dá uma balha, mais uma, pega mais uma balinha aqui, mais uma balinha aqui, irmão, 5 da manhã, eu acho assim, meu irmão, cores, liberdade, beijei a boca do meu melhor amigo, é sensacional, ações, 6 da manhã, ah, o sol nasceu, hein, 7 da manhã, tô cansada, porra, 8 da manhã, sono, bate aquele desespero, aquela menina que tava linda de noite, tá com a maquiagem toda manchada, chorando no canto, 9 horas, cadê minha mãe, cadê minha cama, molinha, quero ir pra casa, meio dia, desespero, tá chorando já, tô passando mal, 2 da tarde, desidratação, eu vou apagar, pum, ambulância, 4 da tarde, tu chega no hospital, às 7 da noite, tu toma soro, às 8 da noite, chega tua mãe, e às 8 e 10, a tua mãe vira pra você e fala, eu sabia, menino, que não era pra tu ir nessas festas, vem, que é tudo, as crestas e que vocês veem as crestas e nas festas, vem, e aí, 10 da noite, você chega em casa, dá uma vomitadinha e vai dormir, porque afinal de contas, amanhã tem mais, loucura, isso é, com o e-mail da Raquel Dias da Silva, de Curitiba, Paraná, Marcelo, sou fã de rave, tem um apresentador daqui do Paraná, chamado Alborguete, né, que ele mete o pau nas rave, mete o pau em tudo, pra falar a verdade, né, tem como fazer uma música pra ele, pra Alborguete, aliás, tem um vídeo dele falando de uma rave, então vamos ver aí, vamos ouvir o Alborguete falando da rave, Alborguete, o que você acha? Eu recebi agora, a informação, que amanhã, vai haver a maior festa rave do Paraná, então tome cuidado, para que o seu filho não seja assassinado nessa festa, gostou, gostou, se não gostou, o da C, o, eu falei o, o da C, rápido, então aqui ó, Alborguete, então o negócio é o seguinte, a música pra você, então vamos responder esse Alborguete aí, vamos vamos lá, expandem o Alborguete aí, o que 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 é aquilo ali, o de morsego ali, o de morsego, o de morsego Não adianta, bota na mesa, não, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Alborguete, você é muito mala, alborguete, eu não posso nem tomar bala.